É, fica em cima, não fica embaixo Se você ficar embaixo, você vai morrer Confio Direita fundo, meio fundo Direita fundo, meio fundo Ó, os caras que ficam embaixo Eles não fazem nada Abre essa porra, tu cego, caralho É só tu matar os caras que ficam atirando Qual que é o bagulho, caralho? Fala aí, porra Eu não ouvi Tava cego Eu não ouvi, tava cego Eu não ouvi, tava cego, mano